Na verdade, o que acontece? É que no sábado, estava tendo campanha aqui na Vila Real, eu peguei e levei ela, entendeu? E na quarta-feira, na quarta-feira passada, a escola dela tinha enviado uma autorização para estar vacinando na escola, né? E aí eu tinha autorizado a vacinação com um responsável presente, que no caso seria eu ou o pai dela, entendeu? Só que como no sábado teve a campanha, eu decidi dar no sábado a vacina nela, né? Para que se desse alguma reação ou ficasse com febre, ficasse no final de semana para segunda-feira ela já ia para a escola. E na segunda-feira, hoje, por volta de uma e pouco, eu peguei e mandei mensagem para a professora dela, falando que no sábado ela tinha tomado a vacina e que ela não iria mais tomar a vacina na escola, né? Só que aí também não me informaram que hoje seria, entendeu? O dia da vacinação. E que não me informaram que era para mim estar presente também, entendeu? Porque se eles tivessem ligado para mim pelo menos, falaram, ó, mãe, você autorizou a sua filha a tomar a vacina aqui na escola? Porém, a senhora não veio, entendeu? Posso estar dando a vacina nela? Eu iria falar, não, porque ela já tomou a vacina, né? Inclusive, eu avisei a professora. Só que o que a professora e a diretora da escola alegaram? Eles alegaram que a escola ficou sem força e sem internet a tarde inteira. Que por isso que a professora não viu a minha mensagem que eu tinha mandado para ela. Tá bom, a professora poderia até não ter visto a mensagem. Só que no termo de autorização, estava lá. Eu deixei bem explícito lá. Eu autorizo a minha filha mediante um responsável presente, entendeu? Então, quer dizer que se eu não tivesse presente ou algum responsável que eu mandasse lá, não era para ter dado vacina nela, entendeu? Eles já erraram nisso daí, porque eles assinaram ela sem eu estar presente. E na autorização, eu coloquei que eu estaria presente, entendeu? No dia da vacinação. E a diretora falou que estava sem sistema, que o tablet deles estava sem sistema, entendeu? Só que se eles puxassem no tablet lá, no tablet, quando eles fossem dar a vacina nela, ia constar lá que ela tomou a primeira dose, entendeu? Dia 5 do 3, no sábado no caso, né? Então, eles não iriam dar a outra dose, entendeu? Só que quer dizer, eles não puxaram e foram dando assim mesmo.